Olá galera! Bom, hoje eu vou ensinar a fazer arregatinho. Eu vou alinear a mesa. Estou aqui no meu delineado. É o delineado. E... Vamos fazer o nosso delineado. Aqui nós temos... E segundo, está aqui. O meu delineado... Você vai pegar, né? Vai tirar o excesso. Que é ele que atrapalha. E vai começar a fazer. E se sente, tem que começar a ter prática. E eu sou nova e consigo fazer até bem. Que eu aprendi que o segredo é o excesso. Tem que aprender isso, viu gente? O excesso que vai fazer borrar... Assim. Agora é um olhinho de arginés simples, tá? O delineador. E a gente só vai fazendo assim. É o mais fofo, na minha opinião. Eu acho, né? E o mais fácil. Para quem está aprendendo. É bem simples. Ele fica lindo, ó. É bem simples. É bem simples. Não se esqueça. Você pode fazer mais. Você pode fazer assim também, ó. Ah, borrei. Exatamente assim. E depois, para o sujeiro. E para o sujeiro. Se você quiser, você pode fazer isso. E puxar um olhinho gatinho assim. E fica fofo. Não fica? É assim. Esse foi o olhinho gatinho. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. E como que você tira? Eu uso esses cotonetes aqui de make. E o paninho maravilha. É o primeiro vídeo de canal, tá? Eu coloco um pouquinho de demaquilante no pano. Isso é o que eu acabei de usar. Aplico. E vou tirando assim. É bem simples de tirar. E com esse cotonete melhoram. 4 minutos. Ok. Espero que vocês tenham gostado, bello e chá.